Hoje quero-vos falar de 6 livros de horror que eu quero ler durante o ano de 2019. O primeiro livro é o The Ring, do Koji Suzuki. Eu já falei neste livro algumas vezes aqui no canal, este é a história que deu origem aos filmes. Tenho imensa curiosidade para ler The Real Deal e por isso mesmo é um dos livros que eu quero dar alguma prioridade durante o próximo ano. Um livro que também tem uma adaptação cinematográfica, o The Omen. Talvez assim a adaptação seja mais conhecida do que o livro, mas eu quando descobri fiquei com vontade de ler. É sobre uma criança que é trocada à nascença. Há um casal que tem uma criança que morre e adopta outro recém-nascido e leva para os Estados Unidos. Mas a criança não é completamente, digamos que normal. E depois coisas estranhas acontecem. É um livro muito pequenino e penso que se vai ler muito bem. O próximo são dois livros de contos de fantasmas. Uma antologia, The Anthology of Ghost Stories e The Virago Book of Ghost Stories. Ambas editadas pela mesma pessoa, o Richard Dalby. Parece que eu o conheço, não conheço a pessoa de lá nenhum. Mas eu tenho mais do que um livro com os estelários fantasmas que foram editados por esta pessoa. E então achei que seria interessante começar a ler e perceber se alguns dos contos são repetidos ou não. Esperemos que não sejam. Será que é este ano que eu vou mesmo ler este livro? The Books of Blood, do Clive Barker. Isto é um omnibus, ou seja, significa que tem mais do que um livro. Tem um, dois e três. São contos de horror e normalmente muito gráficos. O Clive Barker não tem problemas com essas coisas. É um, talvez, das histórias mais conhecidas do autor e eu já ando desde que comprei o livro para o ler. É um livro que também andou nas bocas do mundo. Mais por causa da adaptação cinematográfica. A adaptação para a televisão, ou seja, a série. E eu quero muito ler que é o Terror, ou The Terror, do Dan Simmons. É um livro bastante grande. Digamos que tem setecentas e setenta páginas. É muita coisa. E provavelmente será um livro que, se houver mais pessoas interessadas, eu irei fazer uma leitura conjunta. Porque é um livro que se presta a isso. Estes são alguns dos livros de horror que eu vou querer ler durante o ano de 2019. Obviamente que não vão ser os únicos livros deste género que eu quero ler e que provavelmente irei ler. Porque falta falar também de alguns livros de um dos meus autores favoritos que é o Stephen King. Mas para isso vocês vão ter que esperar por um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.